Atas eleitorais da Venezuela foram divulgadas dando vitória ao opositor de Nicolás Maduro. Com isso sendo o pretexto que os Estados Unidos queria para si pressionar com força total a Venezuela, assim como está pressionando e ameaçando o Irã com o Nicolás Maduro estando com seus dias contados. E tem medo a oposição fortalecer sua parceria com os Estados Unidos. O ditador manda a prender mais opositores que o Brasil realmente decide em salvar a principal indústria de defesa, a maior fabricante de mísseis do Brasil. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Militarizando o mundo se inscrevam no canal, ative o sino das notificações e avante. A crise política na Venezuela atingiu um novo ponto crítico após a divulgação de provas irrefutáveis de fraude nas eleições presidenciais de julho de 2024. As atas eleitorais entregues ao Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos, OEA, pelo Centro Carter, confirmam a vitória esmagadora do candidato da oposição, Edmundo Gonzalez Urrutia, com 67% dos votos, em contraste com os 31% oficialmente declarados para o atual presidente, Nicolás Maduro. Essa revelação está desencadeando uma forte resposta da comunidade internacional, especialmente dos Estados Unidos, que agora discutem sanções severas e até mesmo medidas mais drásticas, como bloqueio naval e intervenção militar. Os Estados Unidos, há anos críticos do regime de Nicolás Maduro, intensificaram sua postura após a confirmação da fraude eleitoral. A administração americana, que há muito tempo considera o governo Maduro uma ditadura, agora vê nas atas eleitorais uma prova concreta para justificar uma intervenção mais firme. Fontes diplomáticas indicam que Washington está avaliando opções que vão desde sanções econômicas ainda mais severas até a implementação de um bloqueio naval para impedir que o regime venezuelano receba apoio econômico ou militar de seus aliados internacionais, como China, Rússia e Irã. A possibilidade de uma intervenção militar, embora ainda controversa, começou a ser debatida nos círculos políticos americanos, especialmente com o argumento de que a crise humanitária na Venezuela, que já causou um êxodo de milhões de venezuelanos, representam uma ameaça à estabilidade regional. Um bloqueio naval ou uma intervenção direta seriam considerados meios de forçar Maduro a renunciar ou abrir caminho para uma transição democrática sob a liderança de Edmundo Gonzalez. Internamente, o regime de Maduro responde com repressão feroz. Após as eleições fraudulentas, o número de presos políticos aumentou significativamente, ultrapassando 1090, com muitos opositores sendo detidos sob acusações fabricadas de corrupção ou terrorismo. O mais recente caso de destaque foi a prisão do prefeito de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, um importante membro do partido oposicionista Primeiro Justiça. Ele foi preso sob acusações questionáveis de corrupção, em um movimento amplamente visto como parte de uma campanha para silenciar líderes da oposição e fortalecer o controle do regime sobre as instituições do país. Diosdado Cabelo, número 2 do chavismo, intensificou a retórica contra a oposição, acusando seus membros de financiar a violência e prometendo novas prisões. A repressão vem acompanhada de uma escalada de protestos violentos por todo o país, com manifestantes exigindo a saída imediata de Maduro e o reconhecimento de Gonzalez como presidente legítimo. O Brasil, sob a liderança do presidente Lula, está em uma posição delicada. Tradicionalmente visto como um mediador na América Latina, o Brasil tem evitado uma condenação direta a Maduro, optando por buscar uma solução diplomática. No entanto, a divulgação das atas eleitorais pressionou o governo brasileiro a reavaliar sua postura. Lula, que até agora mantinha uma abordagem cautelosa, enfrenta críticas internas e internacionais por sua relutância em denunciar publicamente a fraude, especialmente com o Brasil, sendo um dos países que mais insistiu na transparência eleitoral durante o processo. A relação com a Venezuela também está gerando tensões regionais. Enquanto o Brasil busca manter uma política de não intervenção, as crescentes violações de direitos humanos e a repressão política na Venezuela tornam essa posição cada vez mais insustentável. Além disso, o país se vê pressionado por aliados regionais, como Colômbia e México, que pedem uma ação mais contundente contra o regime de Maduro. A situação na Venezuela está ocorrendo em um momento em que o Brasil também se encontra no centro das atenções internacionais por outro motivo, sua indústria bélica. Empresas como a Vibras, especializada no desenvolvimento de sistemas estratégicos de defesa, e a AKR, que participa de importantes projetos aeronáuticos, estão no radar de grandes potências militares. A Vibras, que recentemente entrou em recuperação judicial, pode ser salva graças a uma fusão com a AKR e apoio financeiro do BNDES. A fusão entre a Vibras e a AKR representa uma oportunidade estratégica para o Brasil, especialmente em um momento em que o mercado de defesa está aquecido devido a crescentes tensões geopolíticas globais. A AKR, com sua experiência em projetos de aeronaves como o Super Tucano e o KC-390, traria a expertise crucial para o desenvolvimento de novos sistemas de mísseis e defesa, fortalecendo ainda mais a indústria bélica nacional. No entanto, a entrada de capital estrangeiro, como o recente interesse do Grupo Edge, dos Emirados Árabes Unidos, levanta preocupações sobre o controle soberano das tecnologias desenvolvidas. O BNDES, junto com investidores privados, está desempenhando um papel fundamental no processo de recuperação da Vibras, buscando assegurar que a empresa permaneça sob controle nacional, limitando a participação estrangeira a, no máximo, 20%. Isso reflete o desejo do Brasil de manter sua autonomia em relação à produção e ao desenvolvimento de sistemas de defesa, em meio a um cenário global cada vez mais competitivo e volátil. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like se não for inscrito, se inscreva, ative o sino das notificações e até o próximo vídeo.